Bom, eu sou homem e eu tenho que admitir que a cabeça dos homens às vezes é muito complexa, né? E pra tirar essa complexidade, pra gente se conhecer um pouco melhor e pras mulheres saberem como a gente pensa, a peça A História dos Amantes tá aí pra contar um pouco da história e mostrar os tipos de homens que existem. A peça, ela conta a história da aventura amorosa de três caras e eles têm estilos completamente diferentes, o que faz a gente morrer de rir e até se ver um pouco nesses personagens. Nós temos a evolução do homem colocada no palco. Três tipos principais, bem grosseiramente falando. Um é o homo eretos, que é o cara que pega qualquer coisa. O outro é o homo fiéis, que é o cara certinho. E o outro é o homo ricardôncio, que é o que é do outro. E você se enquadra em qual desses três? Eu faço o homo eretos. Não, mas na vida. Não tá nada. A minha fase atual, eu tô solteiro. Eu não sou um homem fiel porque eu não tenho um de quem a ser fiel. E nem ricardôncio porque eu não gosto de mulher com compromisso, eu gosto com exclusividade. Tem que ter uma mistura, uma safadeza. Tem que ser um macho alfa, tem que ser o macho romântico, tem que ser o macho fiel. Tem fase que você é o homem fiel, tem fase que você é o ricardôncio, tem fase que você merece. E aí a gente vai aprendendo. A peça tem alguns números musicais, né? Teve alguma dificuldade nisso? Como é que foi pra você? Teve, eu não toco violão. Então eu tive que aprender a tocar violão pra fazer a peça. Teve um produtor musical, o Tinoco, muito bacana. E ele me ensinou a tocar baixo, eu também toco baixo. Nunca tinha tocado baixo na minha vida e tô tocando pra peça. Eu sou completamente tapado pra música, eu não tenho ritmo nenhum e tal. Então foi um baita desafio. Eu gosto de cantar, mas de tocar instrumento é... Muitas mulheres estão vindo assistir o espetáculo, né? E elas estão se sentindo, vendo os namorados, vendo os maridos, e elas estão gostando de descobrir esse universo masculino. O que você tá achando dessa recepção das mulheres em relação à peça? Pô, cara, acho que as mulheres elas acham engraçado se veem. Elas veem como o homem, eu acho que é uma grande revanche. Nossa, como é que nós, homens, enxergamos as mulheres? Mas de uma forma divertida e muito bem-humorada, pra elas não ficarem bravas e tacarem o tamanco na nossa cabeça lá no palco. Uma das funções do teatro é justamente essa, né? Você tem uma história, que é uma invenção que é colocada no palco, mas toda história teatral, ela é de alguma forma uma maneira do espectador ver a realidade dele, ou deturpada, ou exagerada, ou minimizada, e se voltar pra casa pensando, caramba, poxa, aconteceu alguma coisa dentro da minha cabeça. E a mulherada se diverte, porque é uma peça que elas são as protagonistas, né? Ao mesmo tempo que a gente tira sarro delas, a gente idolatra as mulheres ao mesmo tempo. Na cena final é isso, a gente falando todos os defeitos, ou todas as qualidades das mulheres, e no final mostrando que realmente elas são superiores, elas são as mais lindas, então elas adoram. Quem vier vai rir bastante, vai se divertir bastante, vai se ver no palco. A gente fica no Rio até o final desse mês, agora de setembro, e a gente faz uma estreia em São Paulo no dia 11 de outubro, faz uma temporada curtinha até o dia 17 de novembro. Traga todo mundo, eu peço pra todo mundo, família toda. A peça é bastante interativa, então acho que pra quem gosta de peças assim, nesse estilo de peça, nessa vibe de comédia, vai se divertir muito com esse espetáculo, e vale a pena vir assistir mesmo. Tá incrível o espetáculo, os atores estão de parabéns, e a direção do Marcelo Serrado tá incrível. E é a静a do Marcelo Ser real, Obrigado.